Essa comissão tem um prazo de um mandato até março do ano que vem. Quando você insere neste contexto um prazo de mais de 45 dias, não requerido por ninguém, você encurta a vida do trabalho da comissão e tira dela a competência de fazer aquilo que está determinado pelo regimento e pela Constituição Federal. Por isso estamos aqui, para entregar ao presidente o documento assinado por todos os líderes, para que ele tome conhecimento que ele, eu acredito que não tenha feito de maneira nenhuma com o intuito de desrespeitar a comissão, mas talvez até de ajudar o governo a ter um espaço para a defesa, mas prejudica o trabalho da comissão sob maneira. Aliás, não é por causa da CMO, vamos ser sinceros, o Brasil não pode ficar na expectativa, ainda que tenhamos tudo resolvido, metas aprovadas, ainda terá essa assombração dessas famosas pedaladas que não foram no fórum devido, no lugar apropriado, relatadas e colocadas em votação pelo colegiado que tem que fazer isso para que ela possa depois ser votada no Congresso Nacional. Eu não acredito que ele não encaminhará, tomei conhecimento há pouco, já reportei a comissão, o ministro Nelson nos comunicou que terça-feira fará, já que deram o livre-arbítrio dessa defesa, até terça-feira apresentará a defesa do governo na própria comissão. Ele encaminhará na terça-feira para entregar ao presidente Renan, que solicitou, e o presidente Renan é que deverá nos entregar finalmente o acórdão do Tribunal de Contas para que nós possamos produzir e relatar as contas de 2014. Obrigado. Obrigado.